Minha canoa pelo rio navega E no horizonte tem um mar de estrelas Abraço o vento e ergo a minha vela E as saudades não consigo mais contê-las Minha canoa sabe andar tranquila E também pode flutuar ligeira A mesma onda que me traz me leva Na correnteza que é a vida inteira Para o rio nascer já é caminhar E a cada margem uma despedida Para o rio nascer já é caminhar E a cada margem uma despedida E a cada margem uma despedida Para o rio nascer já é caminhar E a cada margem uma despedida Para o rio nascer já é caminhar E a cada margem uma despedida E a cada margem uma despedida E a cada margem uma despedida